Oi, gente! Se você caiu de paraquedas nesse vídeo porque não sabe de nada de skin care, não entende da sua pele, não entende qual é o melhor produto e não quer gastar com produtos caros, você veio no vídeo certo. Hoje eu vou dar a dica de um kit completo pra vocês, por menos de 100 reais, pra vocês cuidarem da pele em casa, além de dar várias dicas pra vocês cuidarem da pele e ela ficar maravilhosa. Bora lá! Gente, eu ainda tô bem fanha, tá? Ainda estou doente, infelizmente, esse ouvido não tô nem ouvindo, mas tá tudo certo. Vamos lá que eu vou começar esse vídeo explicando um pouquinho sobre cada pele pra vocês. Se você não sabe ainda o seu tipo de pele, ela pode ser seca, mista ou oleose. A pele seca é aquela que mesmo hidratando muito, a gente sempre sente um ressecamento, quando passa a base ela craquela, né? A pele mista é aquela que fica mais oleosa na zona T, então a testa e o queixo geralmente são um pouquinho mais oleosos e a bochechinha não, que é o meu caso, minha bochecha é sempre um pouco mais seca que o resto do rosto. E a pele oleosa é aquela que por si só é toda oleosa, né? Então a pele inteira, nariz, bochechas, queixo, tudo é oleoso. E essa pele oleosa geralmente tende a ser mais acneica, então aparece mais acne que o restante das peles. Sabendo então o seu tipo de pele, você pode optar por comprar os produtinhos certos. Então você, sabendo o tipo, vai lá na prateleira da farmácia, né? Enfim, ou numa lojinha online e pesquisa pelo tipo de pele. Então você vai pesquisar se ela produz pra pele mista, oleosa ou seca. Geralmente eu compro produtos ou de pele mista ou de pele oleosa, porque produtos de pele seca tendem a dar mais oleosidade na minha pele. Como a minha pele é mista, ou eu tenho que usar de mistas ou de oleosas, se eu usar de seca vai produzir mais óleo. Porque os produtos de pele seca costumam ser mais oleosinhos pra aquele tipo de pele. Então na pele mista, que ela tem uma parte do rosto seca e a outra oleosa, não vai rolar, porque na parte oleosa vai duplicar de óleos. Certo? Vai dar o efeito rebote. Estou aqui gravando na minha janela aberta e eu não preciso nem de fundo musical pra esse vídeo, porque tá cheio de passarinhos. O kit de skincare que eu trouxe hoje pra vocês é um exemplo, né? Uma dica de produtos baratos que vocês encontram em site. E além disso, é um kit que se adapta na maioria das peles. Tá? Então eu vou mostrar hoje pra vocês, vou dar essa dica. E pra começar, né? Se você que tá vendo esse vídeo não entende nada de skincare e não usa nenhum produtinho, é primordial que você tenha pelo menos uma coisa em casa, indiferente de marca, protetor solar. Eu não incluí nesse kit de 100 reais o protetor solar, porque a gente tá falando especificamente do cuidado com a pele, né? Do skincare. O protetor solar é uma coisa que tem que ter, gente. Se você não cuida nada da sua pele, pelo menos usa o protetor solar, já é meio caminho andado. Não pode faltar. O protetor solar, ele previne do envelhecimento precoce, previne do câncer de pele. Então todos os dias, pela manhã, tem que aplicar o protetor solar sempre e reaplicar durante o dia. Então o kit de pele que eu trouxe aqui pra vocês é da marca Sala Online, que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês, que eu achei o custo-benefício, assim, ó, excelente. É uma das linhas que eu mais gostei de usar até hoje. E já vou explicar o porquê, né, de todo esse benefício. Então eu trouxe o sabonete líquido. Esse aqui é o sabonete líquido facial hidrata e mortifica. Então assim, ó, ele é específico mais pra quem tem uma pele oleosa, porque ele tem ação anti-oleosidade, desobstrui os poros, limpeza profunda e purificante, tem ácido hialurônico e vitamina B5. Mas o sabonete é uma peça, como é que eu vou dizer, básica do nosso kit de skincare. Então mesmo se a sua pele for seca, não tem problema você usar esse produto, porque o que vai mudar na sua pele é depois no pós. O que você vai usar de hidratante, o que você vai usar de protetor solar. São eles que vão, como é que eu vou dizer, equilibrar a sua pele. Então esse aqui é o sabonete que eu tô indicando hoje. Ele custa cerca de R$30,00 no site da marca, tá na promoção inclusive. Que é esse daqui, da linha TIE. Ele rende muito, tá gente? Esse sabonete aqui, tô usando desde que eu recebi, ele ainda tá na metade, ele rende muito. Uma gotinha desse tamanho é o suficiente pra limpar o rosto todo e ainda sobra. Aí vocês vão me perguntar, tá, você me deu a dica e agora eu faço o quê? Com o sabonete líquido você vai lavar duas vezes ao dia, pela manhã e pela noite. Então você vai usar o sabonete da manhã e que acorda e a noite antes de dormir, né? Ou pra tirar make. Eu costumo tirar make com o sabonete de bebê e depois eu uso ela ou uso só o sabonete de bebê. Você que sabe. Mas quando eu não uso nada, que eu não fiz make, eu uso ela no banho antes de dormir. Então esse é pra uso diário, todos os dias. Depois de aplicar o sabonete, você vai vir com o hidratante facial. Eu escolhi esse aqui, que ele é em gel creme. Ele também vai se adaptar pra todos os tipos de pele. Ele é um produto assim, gente, ó. Tá prometendo uma hidratação de 48 horas. Ele tem uma textura bem gel creme mesmo. Mas diferente de muitos produtos que eu já testei, ele é bem mais pra creme do que pra gel. Então eu achei uma composição equilibrada e muito, muito boa. Então assim, pra mim a pele tá sendo maravilhoso. Eu indico mais pra peles mistas e oleosas. Pele secas vai precisar de um produto um pouquinho mais forte. Esse daqui também, ó. Ele super funciona. Que é o, também da linha Tieta, também é 30 reais os dois, tá? Esse aqui é o hidratante facial multi-benefícios. Ele é um pouquinho mais oleoso, então esse vai funcionar mais pra pele seca. Então esse daqui, ele é um produto, é, cura e inguexave. Ele vai hidratar a sua pele e vai deixar ela sequinha. Então ele é muito bom. E depois dele, sempre o protetor solar. Então durante o dia você vai passar o sabonete, passar ele e o protetor solar em seguida. E a noite vai passar o sabonete e ele. Então essa é a sua rotina diária de skin care. E o terceiro produto, né, pra fechar aí menos de 100 reais, é um esfoliante facial. Mas pra que que eu vou usar um esfoliante facial, Carol? Você vai usar esfoliante facial uma vez na semana pra tirar todo aquele resíduo, né, todas aquelas células mortas da pele que ficam ali todos os dias. E eu trouxe da mesma linha, né, da Tieta, sabonete facial esfoliante hidrato, mas fica. Esse aqui também tem essa anti-oleosidade. Lá no site da marca vocês vão ver várias opções pra todos os tipos de pele. Tem os serums também, tá? Mas os serums eu indico pra quem já tem uma rotina completa de skin care que já entende um pouquinho mais. Mas tem serum anti-oleosidade, tem serum pra pele seca, tem serum antioxidante, tem um pra cada tipo de pele. Eles estão 60 reais na promoção no site, é um pouco mais caro. Mas também todos esses produtos rendem muito, então vai durar muito tempo pra você. Então esse aqui é o kit primordial pra você ter em casa. É um sabonete, um hidratante e um esfoliante facial. O esfoliante, como eu disse, uma vez na semana basta. Tem outros itens, como a água micelar, o tônico facial. Mas eu quis trazer no vídeo um kit assim, ó, basicão. Ah, eu não entendo de nada, eu não cuido da minha pele, o que que eu uso? É isso, sabonete, hidratante e esfoliante. São os itens principais que você tem que iniciar. E claro, não esquecendo do protetor solar. Tem que ter um protetor solar. Porque senão não vai adiantar nada você cuidar da sua pele e depois ir expor ao sol. E ficar com mancha e ficar com rugas. Então o protetor solar de tudo é o mais importante. Mas pra você ter uma rotina de começar a cuidar da pele, começar a limpar ela, são esses três itens aqui que eu indiquei pra vocês. Como eu falei, eles estão em promoção no site da Sala Online. Tá, acho que tá R$30 cada um. Se eu não me engano é isso, R$27, R$30. Mas eu ainda tenho o cupom, que é o REIMIGS, que eu vou deixar passando na tela. Que vocês garantem mais, eu acho que é mais 20% de desconto. Então vale bastante a pena. Você vai receber um desconto a mais, ainda compre e vai fechar. Olha, acredito que menos de R$90 ainda, né? Então aproveitem esse cupom, ele é válido pra todo o Brasil. Tem o valor ali no site, que acima daquele valor fica a frete grátis. Então se você quiser adicionar mais coisas, né? Dá uma lidinha no site, de repente botar mais alguma coisa de skincare. Vale a pena também. E lá no site também tem alguns combos. Então vem shampoo, condicionador, máscara e ainda vem o kit de skincare. Então vale a pena. Dá uma fuçadinha lá no site da Salon Line que tá valendo muito a pena. Tem outras marcas maravilhosas no mercado. Mas eu trouxe essa aqui da Salon Line porque eu achei que o custo-benefício é bom. É uma linha boa. É uma linha que tem realmente uma tecnologia legal. Aqui ó, eficácia comprovada, dermatologicamente testada. Não tem parabéns, o que é muito importante. Eu tenho a pele muito problemática e o custo é achar produto sem parabéns. Eu sei que não tem. É vegano, reciclável e não testado em animais. Então é dificílima a gente achar todos esses benefícios num produto. Além dos benefícios, tem uma tecnologia boa e além disso ser barato. Geralmente a gente acha duas ou uma dessas coisas e ainda acaba saindo caro. Por isso que eu decidi trazer pra vocês essa dica. Então correm lá no site da Salon Line. Vejam se tem os produtinhos que vocês se adaptam. Se você entende mais de skincare e gostaria de um vídeo mais completo, comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo pra vocês um vídeo aí de repente sobre sérum, sobre outros assuntos. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, né? Que me ajuda muito. Faz o canal aparecer pra novas pessoas, ser recomendado. Novas pessoas conhecerem o canal. Também se inscreva nele se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações ali no sininho pra receber todos os vídeos. A gente tem de dois a três vídeos por semana aqui no canal do tema de beleza. É isso, meus amores. Eu espero muito que tenham gostado. Não esquece de comentar o que achou desse vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau.